Então pessoal, como eu falei antes, esse vídeo ficou muito maior do que eu esperava, esse pedaço da aula, então eu resolvi quebrar em duas partes para ele não ficar muito extenso. Então eu falei no primeiro vídeo sobre os efeitos da restrição calórica sobre AMPK, TOR e sinalização de insulina. E nesse vídeo, agora na segunda parte, eu vou continuar falando da restrição calórica e dos seus efeitos sobre hormônio do crescimento, AMPK e sirtuinas. Então vamos para a aula. O hormônio do crescimento é um outro fator que também está envolvido. Então eu tenho camulongos nocaute para o receptor do hormônio de crescimento, são camulongos anon. Visto que como eles não são sensíveis ao hormônio de crescimento, eles não crescem, eles ficam pequenininhos. E esses camulongos também tem uma maior longevidade. Então você olha aqui, tanto machos quanto fêmeas, os triângulos são os camulongos nocaute para o receptor do hormônio de crescimento. Esses camulongos vivem mais tempo. De novo, você olha a sinalização de insulina, eles têm uma redução da quantidade plasmática de IGF-1. E menos, menor a insulina plasmática e menor a glicemia também. Então de novo, um outro gene que causa aumento de tempo de vida também tem uma redução na sinalização de insulina. E o que é interessante é que esses mesmos camulongos, que são o nocaute para o receptor do hormônio de crescimento, eles são resistentes aos efeitos da restrição calórica, igual a TOR que eu falei lá da levedura. Então as bolinhas são os camulongos nocautes para o receptor do hormônio de crescimento. Então se você faz restrição calórica ou não, não faz diferença. Eles já aumentaram o tempo de vida o máximo que eles podiam. Então de novo, parece que você tem um cruzamento da via de restrição calórica com a via do receptor do hormônio de crescimento. Então se você não come, provavelmente você tem uma redução da sinalização de hormônio de crescimento. Isso faz com que você aumente o tempo de vida. Se você bloqueia o receptor, não adianta você parar de comer, porque você já atingiu os efeitos benéficos da restrição calórica. Então eu falei de coisas que acabam sendo ativadas quando você está comendo muito, ou vão ser inibidas quando você parar de comer. Então TOR vai ser inibida quando você parar de comer. Sinalização de insuminação vai ser inibida quando você parar de comer. Por outro lado, vai ter coisas que vão ser ativadas quando você parar de comer. E uma dessas coisas é MPK. Vocês também viram na aula com MPK e TOR, que ela é ativada quando você tem uma baixa energética nas células. Então os vermezinhos, se eu pego vermes nocaut para MPK, eles são resistentes à restrição calórica. Então a linha vermelha aqui são os vermes que fizeram restrição calórica, então eles vivem mais tempo. E se eu tiro MPK, que no caso do termo é chamado de AK2, fazendo não restrição calórica, eles vivem a mesma coisa que os vermes controlam, que não fizeram restrição calórica. Então eu posso parar de dar comida para o verme, que ele não vai aumentar o tempo de vida se não tiver MPK. O que mostra que de fato a ativação de MPK é importante para você ter os efeitos benéficos da restrição calórica. Isso acontece também em moscas. Então se eu tenho moscas super expressando MPK em duas diferentes partes do corpo, ou eu faço uma super expressão aqui no corpo gorduroso, corpo gorduroso na mosca é uma mistura, é um tecido que é uma mistura de fígado e tecido adiposo de mamíferos, então tem essas duas funções nos insetos. Se eu aumento a expressão de MPK no corpo gorduroso, a mosca vive mais tempo. Se eu faço super expressão de MPK no músculo, a mosca vive mais tempo também. Então mostra que se eu tenho nos vermes, se eu tiro MPK, eu não consigo aumentar o tempo de vida. Nas moscas de um super expressão de MPK, essa mosca vive mais tempo. Então mostra que de fato o MPK aparece sem dúvida com a restrição calórica. Então por que a gente acha que isso acontece? Quando você está aqui na restrição calórica, aqui no meio, quanto você está comendo, então se você tem aqui, você tem seleção de insulina, você está comendo muito, então você vai ter a ativação de TOR, como eu falei isso para vocês. Se você reduz um pouco o que você está comendo, você fica aqui no meio do caminho, que seria a restrição calórica, você provavelmente vai ter a ativação de MPK. MPK então vai bloquear a TOR, que é uma das coisas que ela faz, vocês viram na aula, então você bloquearia isso, a TOR, e você ativaria outras proteínas, como por exemplo, sirtuinas, que vão estar envolvidas com biogênese de mitocôndrias, metabolismo oxidativo, proteção contra estresse oxidativo, que eu vou falar um pouco mais para frente para vocês. Então seria esse motivo de por que a MPK estaria envolvida nesse processo. Então ela estaria diretamente sendo ativada pela redução de nutrientes obtidos na alimentação. Tem evidências que dizem que a MPK está envolvida com a nutrição calórica, outros que dizem o contrário, por isso que a literatura está um pouco confusa nesse sentido. Então em diferentes modelos você tem MPK, então se você olha em leveduras, por exemplo, se você tira MPK, você tem uma redução no tempo de vida, faz sentido, mas também se você faz uma expressão forçada de MPK, você também tem uma redução no tempo de vida. Então você parece uma curva de ensino. Pouca MPK é ruim, mas muita MPK é ruim também. Em vermes eu mostrei alguns resultados para vocês, então a MPK é necessária para os efeitos de restrição calórica. Se você super expressa a MPK, o verme vive mais tempo. Mas por outro lado, algumas vezes isso depende de que tipo de restrição calórica você está fazendo para você ter esse efeito. Alguns protocolos de restrição calórica em vermes não dependem de MPK. Então também tem indícios de que mostra que a MPK está envolvida e outros indícios que mostram que talvez não seja tão importante. Nas mostras eu mostrei para vocês, então se você super expressa a MPK, você tem um tempo de vida. Por outro lado, se você faz um knockdown, ou seja, você inibe a expressão de MPK, você reduz o tempo de vida na mosca também. Se você tira a MPK, você impede os efeitos de restrição calórica. Então também de novo, sem a MPK, como eu mostrei no Iverme para vocês, sem a MPK não adianta você tirar a comida da mosca, ela não vai viver mais. Mas por outro lado, se você tira a MPK da mosca, como é um modelo bem mais complexo, você tem vários fenótipos, então que eu chamo cariosamente de poliesculhombose. Você pode ter vários outros efeitos que podem estar causando a morte da mosca e não é por causa da ausência de restrição calórica, mas é porque a mosca está com vários outros problemas, está doente e acaba morrendo antes. Em camundongos também, você tem dois tipos de evidência, miméticos de restrição calórica ativa ao MPK normalmente. A MPK interage com várias vias envolvidas com a longevidade, então eu já falei para vocês, ela está envolvida com a vida de tórica, consequentemente com a vida de insulina, está envolvida com a vida de sirtuína, que eu vou mostrar mais para frente para vocês. E se eu dou agonistas de MPK, eu tenho previndo várias doenças relacionadas ao envelhecimento. Por outro lado, a gente não tem nenhuma evidência genética conclusiva sobre o papel de MPK. A ativação de MPK em restrição calórica ainda é muito controversa, e esses mesmos miméticos de restrição calórica que ativam o MPK, eles também não são capazes de aumentar o tempo de vida. Então, eu vou começar no meio do caminho mostrando que outras coisas podem estar envolvidas também. A gente não consegue bater o martelo sobre o papel de MPK, mas a MPK de alguma forma parece estar envolvida, pelo menos de alguma forma, com uma restrição calórica. A gente falou muito de sirtuína nas aulas passadas, vamos voltar para a sirtuína aqui para falar agora especificamente do aumento de tempo de vida. Então, quando você reduz a quantidade de nutrientes, você vai ter uma ativação de MPK, porque você vai ter um aumento de AMP, mas também você vai ter um aumento de NAD, então você vai ter uma ativação das sirtuínas, e elas também estão envolvidas com a longevidade, em vários modos. Sirtuínas estão presentes em leveduras, estão lá desde o começo das células, estão presentes lá desde o início da vida. Leveduras nocaute, então para diferentes sirtuínas, estão sendo eletro diferentes sirtuínas, eu tenho uma redução do tempo de vida, então essa linha aqui é a levedura controle, dependendo da sirtuína que eu tiro, eu tenho uma redução do tempo de vida, mas sempre a ausência de sirtuína faz com que as leveduras vivem menos. E o resveratrol, o resveratrol é um polifenol presente em uvas, e ele é usado como um ativador de sirtuínas, é um ativador farmacológico de sirtuínas. Então, se eu pego a sirtuína de levedura purificada em vitro, e coloco junto com o resveratrol, eu tenho um aumento da atividade de sirtuína, então o resveratrol é capaz de ativar a sirtuína em vitro, e é capaz também de aumentar a longevidade em leveduras. Então, se eu dou quantidades crescentes de reveratrol para a levedura, eu tenho um aumento do tempo de vida, então a levedura vai vivendo mais tempo. Esse efeito do resveratrol também acontece em vermes, então se eu expresso as sirtuínas de vermes em vitro, e dou resveratrol, faço um ensaio de atividade junto com o resveratrol, eu tenho um aumento da atividade, de uma forma dose dependente, então o resveratrol ativa a sirtuína, e se eu dou resveratrol para os vermes, eu também tenho um aumento do tempo de vida, então os quadradinhos aqui são os vermes que foram criados junto com o resveratrol, eles vivem mais tempo do que os vermes controlados. Isso aqui é farmacologicamente falando, se eu superexpresso a sirtuína 2 nesses vermes, eu também tenho um aumento da longevidade, então se eu faço uma ativação farmacológica, eu tenho um aumento do tempo de vida, se eu faço uma superexpressão genética, eu também tenho um aumento do tempo de vida. Então o quadradinho branco são os vermes controles, então se eu tenho diferentes linhagens de vermes superexpressando a sirtuína 2, independente da linhagem que eu olho, eu tenho um aumento do tempo de vida. Então ter muita sirtuína aumenta a longevidade do verme. Se eu olho agora aqui em moscas, eu tenho já um cenário um pouco mais complexo, aí tem uma espécie de curva em sino, se eu faço uma expressão moderada, que é essa sirt 2 e 3 aqui, eu tenho um aumento de expressão cerca de 10 vezes mais sirtuína do que a mosca controle, e essa linha pontilhada aqui, essa mosquinha vive mais do que o controle que é a linha preta, mas se eu faço uma superexpressão, uma expressão muito maior, aumenta 40 vezes a expressão de sirtuína, já essa mosca vive menos. Então tem um efeito em moscas, um efeito que parece ser de curva em sino, pouca sirtuína vive normal, se eu aumento um pouquinho a sirtuína, aumenta o tempo de vida, mas se eu boto muito a sirtuína, essa mosca acaba morrendo. Isso vai ser comum em alguns modelos, essa curva em sino. Mais novo, eu consigo fazer a ativação farmacológica, então a sirtuína de moscas in vitro, a proteína expressa em tubos de ensaio, elas são ativadas por resveratrol, e se eu dou resveratrol para as moscas, em diferentes quantidades, eu tenho um aumento do tempo de vida da mosca também. Então mostra que o resveratrol é capaz de aumentar o tempo de vida em levedura, em vermes e em moscas. E o que é interessante é que moscas nocaute para a sirtuína 2, elas não têm o efeito da restrição calórica. Então a linha vermelha aqui é a mosca sem sirtuína. Se eu dou, então, se eu tiro a comida dela, eu não vejo o aumento do tempo de vida que eu deveria ver. Então ela vive exatamente, as dinhas são quase sobrepostas. Então mostra que a mosca precisa ter sirtuína 2 para se beneficiar dos efeitos da redução da restrição calórica. Se eu olho agora em mamíferos, eu também tenho um efeito de restrição calórica na expressão de sirtuínas também, então eu tenho diferentes casos aqui, então eu tenho três artigos diferentes. Então se eu olho esse primeiro artigo aqui, é com o cérebro de ratos, tá? Então estou olhando aqui sirtuína 1. Se eu faço restrição calórica, esse camundongo expressa, esse rato, desculpa, expressa mais sirtuína 1 no cérebro. E aqui é um modelo de isquemia e reperfusão, simulando um AVC isquêmico. Depois de um tempo, a recuperação da expressão de sirtuína 1 nesse camundongo aqui, tinha restrição calórica, é melhor do que a do camundongo controle. Então eu acho que ele expressa mais, e sobre algum tipo de dano, a expressão consegue ser mantida mais alta do que o controle. Em coração de ratos, várias sirtuínas são aumentadas sobre restrição calórica, então sirtuína 1, 2, 3, 4 e 7 tem sua expressão aumentada sobre restrição calórica, que é a barrinha achurada. Isso era um tecido adiposo branco de camundongos. Eu também tenho um aumento de sirtuína 1 imediato por restrição calórica. Então quando eu faço restrição calórica, a expressão de sirtuína 1 está duas vezes aumentada, e isso depende de oxonítrico sintase epitelial. Eu vou mostrar isso um pouco mais para frente para vocês. Camundongos nocaute para sirtuína 1 vivem em menos tempo? Eu mostrei exatamente esse mesmo gráfico para vocês nas aulas passadas. Então aqui eu tenho os camundongos controle e héteros e goto, então sobre restrição calórica ou não, aqui o que eles vivem. Se eu tenho camundongos nocaute para sirtuína, eles vivem menos do que os controles. Dá para ver aqui. Então você tem uma redução da longevidade se eu tiro sirtuína 1 desse camundongo. E se eu vou tirando sirtuína, eu começo a ver vários efeitos que parecem associados, além da redução do tempo de vida, associados ao envelhecimento. Então se eu tenho um camundongo nocaute para sirtuína 6, esse camundongo morre antes. Então aqui está o camundongo controle e o héteros e gotos vivem normalmente. E o camundongo nocaute para sirtuína 6 rapidamente morre. Aqui são dias, então ele vive muito menos tempo do que o camundongo deveria viver. E tem vários efeitos de envelhecimento precoce, porque eu estou morando só a densidade mineral do osso. E esse camundongo nocaute para sirtuína 6 tem uma quantidade de ossificação menor. Então ele parece perder massa óssea mais rápido, que é um indício de envelhecimento precoce. O camundongo nocaute para sirtuína 7 também apresenta o mesmo perfil. Então o camundongo nocaute para sirtuína 7, que é a linha vermelha, eles morrem antes, então tem uma longevidade reduzida comparados com o controle. E aqui é um estudo do esqueleto, uma radiografia dos camundongos. Os camundongos idosos, eles começam a aparecer, eles ficam ficando corcundas, e você olha que o camundongo, se o camundongo tem nem intimidade, dá para ver que o camundongo nocaute para sirtuína 7 tem uma corcunda bem mais encurvada, coluna bem mais encurvada, e isso é um indício de envelhecimento precoce nesses camundongos. Então se você tira a sirtuína 6 ou 7, o camundongo vive menos, ele tem indícios de envelhecimento precoce. Por outro lado, se eu faço uma superexpressão de sirtuína, eu começo a ver camundongos que vivem mais tempo. Então se eu faço superexpressão de sirtuína 6, os camundongos machos vivem mais tempo, embora eu não consigo ver isso com fêmeas, uma coisa específica para machos. Então os camundongos machos vivem mais tempo, que essa é a linha vermelha. E eu vejo de novo os efeitos relacionados com sinalização de insulina. Então, se eu olhar aqui, eu só tenho esses efeitos no macho, que são os camundongos que vivem mais tempo, as fêmeas não têm esses efeitos, mas os camundongos machos, que superexpressam a sirtuína 6, têm uma redução, uma quantidade menor de IGF-1 plasmático, que eu tinha mostrado antes para vocês, e um aumento de expressão da proteína ligadora de IGF-1, que é essa IGF-BP1, que reduz a atividade sinalizadora do IGF-1. Então, de novo, eu tenho uma proteína envolvida com aumento de longevidade, reduzindo a sinalização de insulina. E o regiurato funciona em camundongos também. Então, mesmo aqui um pouco forçado, se eu faço uma dieta rica em gordura, nos camundongos, os camundongos vivem menos, eles acabam morrendo antes, mais que a linha vermelha, mais que eu dou uma dieta rica em gordura. Com o resveratrol eu consigo corrigir essa perda de tempo de vida. Então, o resveratrol corrige a redução do tempo de vida causada por uma dieta rica em gordura em camundongos. Então, eu acho que, de alguma forma, o resveratrol também é capaz de aumentar o tempo de vida mesmo em camundongos. E o que é interessante é que, numa população italiana, esse experimento foi feito, eles investigaram a população de modo geral por algum tempo, e viram as pessoas que acabavam sendo mais longevas naturalmente, pessoas que chegavam em idades mais avançadas, e eles viram que um polimorfismo de nucleotídeo único, como SNIP, está em uma mutação pontual, que às vezes não causa nenhum tipo de mudança na proteína, às vezes causa uma mutação simples na proteína, mas ela está distribuída na população, então tem pessoas que têm, pessoas que não têm. E eles viram pessoas que têm esse polimorfismo TT, em Sirtuína 3, vivem mais tempo. Então a presença dessa mutação na pessoa está associada com o aumento da longevidade nessa população italiana. Então eu acho que em vários modelos você ter atividade de Sirtuína aumentada, às vezes a gente não sabe o que essa mutação faz em Sirtuína especificamente, mas de alguma forma a Sirtuína parece estar envolvida com o tempo de vida em diferentes modelos, e aqui incluindo na gente. Outros protetentes que estão envolvidos, eu posso falar para vocês de PPR, que eu falei na semana 7 para vocês, PPR também parece que está sendo regulada por restrição calórica, então se eu tenho camunongos mais velhos e tem uma redução da expressão de PPR alfa, que aqui é o tempo de vida, essas duas barrinhas são de 13 meses para 25 meses, vai ser uma redução da expressão de PPR alfa, mas se esses camunongos estão sob restrição calórica, você consegue aumentar ou recuperar parcialmente essa perda de expressão de PPR alfa. E PPR gama também está envolvido, só que no sentido contrário, então se eu tenho camunongos obesos, eu tenho um aumento da expressão de, camunongos não, desculpa, ratos obesos, eu tenho um aumento da expressão de PPR gama, então se eu faço restrição calórica aqui de 50% ou jejum intermitente, o que é o jejum intermitente? Eu deixo o camunongo com o meu quanto ele quiser, mas tem um horário restrito, então eu só tenho acesso a ração durante 6 ou 8 horas por dia, o outro tempo ele fica sem comer, então eu faço um jejum intermitente, isso pode ser por dia, então eles comem 8 horas e ficam 16 horas sem comer, eu posso botar ração dia sim, dia não, botar um dia, deixar dois dias sem ração, são diferentes protocolos de jejum intermitente, eu vou botar um material complementar sobre isso para vocês. Independente do protocolo que eu faço, restrição calórica ou jejum intermitente, eu tenho uma redução da expressão de PPR, então enquanto o camunongobezo tem mais PPR sendo expresso, a restrição calórica reduz a expressão de PPR-GAM, em tecido adiposo branco. Então eu falei para vocês várias vias que estão envolvidas com restrição calórica, então parece que vias que são ativadas quando a gente está comendo, que é a TOR e a insulina, por exemplo, jogam contra a longevidade, então se você inibe TOR, inibe a insulina, os modelos parecem viver mais tempo, por outro lado, as vias que são ativadas quando você está sem comer, está em jejum, as vias que são inibidas quando você come, que é MPK e Sirtuína, parecem jogar a favor, então se você arruma uma forma de ativar essas vias, a MPK e Sirtuína, você tem um aumento do tempo de vida e benefícios na saúde. Agora a pergunta que a gente tem que responder é como que a restrição calórica faz para ter esses efeitos, e isso que eu quero tentar responder para vocês no próximo vídeo. Então até lá.